O Senhor está agindo pela sua igreja, o Senhor tem cura dessa morte O Senhor ouviu as suas orações O Senhor está agindo pela sua igreja, o Senhor tem cura da sua igreja, o Senhor tem cura da sua igreja, o Senhor tem cura da sua igreja, o Senhor tem cura dessa morte Em cada tentativa uma frustração Tem muitos caminhos que bateu a porta, não houve saída nem teve resposta, só apenas lágrimas, nada de amor Já não fez o que chorar, cercou as lágrimas no olhar, se sente fraco, amadito e sem força Hoje você vai levar a tua bênção Hoje Hoje Nessa louca Deus é como um fim Hoje Na guerra Deus é como um fim Na guerra Deus é como um fim Hoje Na guerra Deus é como um fim Hoje 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 O Senhor vai ter colinas e estupro Hoje 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 O Senhor vai ter colinas e estupro Hoje 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 Que ninguém vai entender Onde Deus Hoje Em um fim O inimigo O inimigo vai entender O que o Senhor assume O que a bondade É que é O 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 que é Em cada brincadeira Uma frustração Em um dos caminhos que bateu a porta Não houve saída nem teve resposta Só apenas na irmãs Na minha de dor E a minha deus quis chorar Secou as lágrimas Te senti fraco Abatido E se for o céu Mas Deus te fez Se for a chique Ele decidiu a ti Hoje você, irmã Vai levar A tua cura Vai levar Nessa luta Deus vai conviver Hoje Na guerra da oferta Já vai continuar Hoje Que o teu menino vai fugir Hoje E esse mundo Que o teu menino vai cair Vai cair por treinar Hoje Hoje Para ter bobinas Nesse mundo Como o nosso Hoje Que o teu menino vai acertar O ar da mão Hoje Que o meu menino vai cair E o meu menino vai cair E o meu menino vai cair O meu menino vai ter que saber que o teu amor é Deus Para o meu menino vai cair Irmã, é a senhora que vai me ajudar na vida Deus me diz que colocou a cura na rua Irmã, que tá em pé, mas é hora do lugar Eu diga, faça um pouco Deus tem cura aqui nesse lugar Deus tem clara aqui nesse lugar Deus tem cura aqui nesse lugar Música Recebe, 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 recebe o nome de Jesus, meu Jesus, alelu, voto número um.